Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Alguns dias atrás foi publicada a relação das 10 músicas dos anos 80 mais ouvidas no Spotify. Eu acredito que muitos aqui nem saibam o que é Spotify, como eu também não sabia até pouco tempo atrás. Nem tinha ideia do que era e para que que servia. Mas de uma forma bem resumida, para quem não conhece ainda, o Spotify é um serviço digital que dá acesso instantâneo a milhões de músicas, podcasts, vídeos e outros conteúdos de criadores do mundo todo. As funções básicas são gratuitas, mas você também pode pagar um valor e ter acesso a um pacote Spotify Premium que tem várias outras funcionalidades. Eu tenho um gratuito aqui no meu celular com uma playlist que foi passada para mim pelo meu cunhado, muito top para ouvir só de músicas antigas. Mas voltando ao tema de hoje, neste vídeo você vai relembrar essas 10 músicas que foram mais tocadas. Se você quiser ouvir um pouco mais das músicas, estaremos disponibilizando um vídeo para quem for membro do canal. Se você ainda não é um membro, aproveite e se torne um membro agora e apoie o nosso canal financeiramente. E aproveite alguns dos benefícios que nós oferecemos aos associados. Música 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 Música